Eu sou a Amanda, eu prefiro viajar e hoje eu quero convidar você pra descobrir como é visitar os famosos lençóis maranhenses. Partiu? Hoje o dia começou bem cedinho, eu tô aqui no meu hotel em São Luís, eu cheguei ontem à noite por volta de duas e meia da manhã. Quem vem do Rio e São Paulo tem voo direto. Eu peguei um hotel bem pertinho do aeroporto, só pra dormir mesmo. E já já, daqui a pouquinho, meu tranche eu tava esperando aqui na porta. Eu tô com a Monique, minha amiga, e a gente vai fazer cinco dias de passeio, passando por Barreirinhas, passando por Santo Amaro. E depois a gente volta e fica um pouquinho aqui em São Luís. Então vambora, que ela tava esperando lá dentro e eu tenho que me arrumar, porque meu dia começa daqui a pouquinho. Como fomos as últimas, a gente acabou vindo pra onde? Pro fundão. Tocar o terror. Corta a cena. Isso aqui é a Monique. Monique é minha vítima dessa viagem. Vamos ver o que ela vai aguentar nesses cinco dias. Vamos ver quem vai ser a vítima. Você mesmo, vamos ver nada. Tá só visto. Agora vão ser quatro horas nesse ônibus. Tem ar-condicionado. A gente vai fazer duas horas, depois tem uma parada. Depois mais duas horas. E daí a gente... E daí a gente chega e aí tem que pegar um 4x4 até a Santa Mara, pelo que eu entendi. Isso. Então vambora, gente. Deixa eu dormir um pouquinho, porque eu sou filha de Deus também. Beijos de luz. Vai comer, princesa? A gente tomou café, sabia? Mas é o lanche. Tem que ter um lanche aí. Entendi. É igual aquele programa da Eliana, sabe? Você quer um bolo ou uma batata doce? Um bolo. Sim. Gente, Guaraná Jesus. Nunca tomei. Vou pegar essa versão aqui pra tomar. Guaraná Jesus, Kit Kat, bolo e água de coco. Porque a gente é esperta. Vamos provar. Gostei não. Tenho gosto de geléia de moco-topo com canela. Agora a gente chegou em sangue. E vamos pegar... É. Eu dormi uma parte. Só uma parte. Agora a gente vai pegar um carrinho ali 4x4. Que pra chegar em Santa Mara é só com 4x4, que é areia. Ruts. Vamos? Que que é isso, rainha? Vai dormir? Tá, boa. Tudo que eu não dormi no ônibus, eu vou dormir agora. Só tem 40 minutos, bonita. 40 minutos é vida. Então tá bom. Tchau. Boa noite. Boa noite. Agora a gente vai ir pra Santo Amaro. Onde vai ser nosso pit stop por dois dias. Depois a gente sai por Barreirinhas. E uma curiosidade é que essa estrada aqui, ela é super recente. Ela tem uns 5 meses. Antigamente eram 36 quilômetros só de areia. Então o acesso era bem difícil. O que dificultava até de certa forma o turismo. A galera ia muito pra Atins, pra Barreirinhas. E agora como a estrada tá mais fácil, muita gente tá começando a vir pra cá. Parece que em Santo Amaro as lagoas elas são maiores. Tem menos pessoas justamente por isso. E você consegue ir com o carro nas dunas. Coisa que em Atins e Barreirinhas você não consegue. Então tem lá as suas vantagens de Santo Amaro. Não ser tão bombante ainda. Mas tem um lugar ainda pra ser explorado, preservado. Amanhã também é cultura, ó. Ó, aqui começam a aparecer os primeiros estacionamentos. Porque daqui a pouquinho vai virar estrada de areia. Então, aqui que deixam os carros que vêm de carro, deixam carro por aqui. E eles pegam e fazem o transporte até Santo Amaro com o valor incluído. Tá mais ou menos 10 reais a diária do carro. Galera, esse aqui é o Rio Alegre. Ó, vou botar a cabeça pra fora pra vocês verem. E vamos atravessar ele de 4x4, bebê. Fortes emoções. Acabamos de atravessar. Acabamos de... Atravessarmos o Rio, parece ser muito maior o Rio Alegre. Só que nem é. Ele tá barradinho. Tá barradinho. Só foi o terror só. Já passamos e é tudo certo. Galera, repara que tá tudo fechado. Tá vendo? Entre meio dia e duas da tarde eles fecham as lojinhas pra descansar. Você queria isso na tua vida também? Queria. Não tem lá no Rio, não. É direto. Já chegamos direto pro almoço. Porque a gente é dessas. Se não for pra almoçar a gente nem vem. O dia chegou com fome. Agora são meio dia. A gente saiu lá de São Luís. Era oito da manhã. Então façam aí as suas continhas. O tempo que levou pra chegar aqui. Almoço achamos um pep por 20 reais aqui em Santo Amaro. Só pra que pra eles entenderem melhor, Santo Amaro é tipo uma cidade com 10 mil habitantes. Por aí. Então tem umas ruazinhas. Você caminha, faz tudo a pé. Entre meio dia e duas da tarde pra tudo fechado. Mas as farmácias e os restaurantes que ficam dentro das pousadas, inclusive, estão abertos. Sucesso. Suquinho de caju. Meu PF feroz. E o de peixinho. Vamos comer. E o de peixinho. E o de peixinho. Música 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 Seu que falar, se eu vou te dar mais um pouco de shake, não sei se eu vou te dar mais um pouco de shake Sei lá, essa aqui é a Laguna de Antônio Tá aguentando demais, nem sei se dá pra ouvir o áudio, mas tô tentando gravar Tá aguentando demais, nem sei se dá pra ouvir o áudio E agora a gente tá aqui na Laguna de Antônio A gente veio fazer sabe o que? Eu! Só! Mas eu não sei o que você está dizendo Eu não sei E aí, pegou pra você? Belo, lindo! Só lindo pra saber Não, não dá pra definir nas fotos Não dá! E a polícia? A polícia! Sabe que a polícia veio pegar a gente? Ai meu Deus! É sorvete de cajá, hein? A capioca também morre Ah, eu amo cajá Eu também Vou pegar um no bolinho só quanto de dieta Tchim! Brindou de verdade Ó, essa aqui é a sorveteria Ela é amarelinha, ela fica bem na praça Bem na pracinha Qual o nome? Casa do Picolé Artesanal E é 5 reais esse copinho aqui E o de cajá é maravilhoso Mais um dia começando aqui em Santo Amaro Gente, desculpa Ontem a gente morreu Não consegui fazer vídeo Não consegui fazer nada A gente jantou Chegou aqui na pousada e... Morremos Muita coisa A gente saiu cedo de São Luís Enfim Agora estamos prontos Pro nosso segundo dia de passeio Vou descer Porque o Jô da Caetete Turismo Tá esperando a gente ir lá embaixo Porque são 8h30 da manhã E vai ter muita coisa legal pra vocês Então vambora Que o segundo dia tá começando E hoje a gente vai conhecer mais um pouquinho de Santo Amaro Música 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 A gente já chegou aqui no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses Vocês podem ver que eu já entrei na água Já passou uma ventania aqui nesse cabelo E vão ser 9km agora de carro E a gente vai fazer umas paradinhas em algumas lagoas que não tem nome São as lagoas Lembrando que as lagoas elas se formam todos os anos em lugares diferentes Como as donas são móveis Elas vão circulando por aqui E a gente vai parar na famosa Lagoa da Betânia Vamos fazer um passeio de rabetão Mentira Vamos fazer um passeio de rabeta Que é uma embarcação pequenininha que é tradicional daqui também Vamos almoçar galinha caipira Vai ter um monte de coisas no dia de hoje Então vambora Tem mais e mais coisas pra mostrar pra vocês E uma curiosidade Só o parque tem mais de 255 mil hectares E essa região aqui é equivalente à cidade de São Paulo É muito grande Pra vocês terem uma dimensão de tamanho disso aqui É incrível Música Música Agora a gente tá na famosa Rabeta Que é um barquinho de madeira A gente vai atravessar o Rio Porque vamos conhecer o povoado de Betânia E lá vamos almoçar E me falaram que tem uma galinha caipira top Vamos Detalhe Rabetão Rabetinha E Rabeta Galera Chegamos aqui no povoado de Betânia Ele fica bem pertinho Não dá 10 minutinhos de Rabeta Que é aquele barquinho ali de madeira Aqui vivem cerca de 400 pessoas Tem mais de 30 casas É bem simples E vamos provar agora a galinha Galinhada Vamos provar a galinhada A famosa galinhada Eles falaram que é bom hein Vamos provar Música Você tá ansiosa? Um pouco pra comer que eu tô morrendo de fome Esse aqui é seu cantinho da felicidade? Com certeza O nome é correto Vamos lavar o pezinho Que ali é o cantinho da felicidade Esse aqui é o seu cantinho Valmi da felicidade? Como é que você chegou tão rápido aqui Monique? Nem de cara Não sei bem Música 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 Agora a gente chegou na Lagoa Betânia E é o seguinte Eu e Monique vamos fazer um campeonato De rolagem na areia Com nossas vidas em risco Eu vou ganhar Não vai, por quê? Vou, vou Sabe quem decide? Você decide Comenta aqui embaixo desse vídeo Qual rolo na areia você achou melhor Que a pessoa que tiver mais voto Vai ganhar o prêmio Rainha da Farofa Diretamente se estiver só de Maranhenses Com vocês o campeonato de rolo na areia De rolação Música 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 A CIDADE NO BRASIL Ó, essa aqui é a Lagoa da Tapera E ali, dá pra ver umas casinhas? A Monique, cara de maravilhosa você Tem umas casinhas ali Essa aqui é a Lagoa da Tapera Nessa lagoa aqui, os nativos colocam os peixes Lá por janeiro e fevereiro E até outubro Eles esperam os peixes crescerem E começam a pescar E é uma atividade muito antiga aqui Então vocês vão achar essa casinha fofa Só que não é decoração, ninguém mora aqui não, tá? É só que tem pesca mesmo Olha que sangue, a gente passou por aqui A gente saiu, ó A gente saiu de sangue A gente foi, ó, cadê? Aqui, gente, aqui é São Luís Pra esperar pra vocês Esse mapa aqui, ó, é da Caetés Olha que mapa legal da Caetés, gente É bem legal pra entender aqui a região E entender também a Roda das Emoções Que vai lá de São Luís Até Jericoacoara e Fortaleza Quero muito fazer essa rota A gente chegou, ó Em São Luís Aí fomos até Cadê, cadê, cadê? Cadê? Em Santa Mara Não, onde tava sangue? Ó, sangue dá pra ver aqui Aí, ó, você sai de São Luís Aí você para em sangue Com o ônibus Aí depois do ônibus A gente pegou um 4x4 Que deixou a gente Cadê, cadê? Em Santa Mara Em Santa Mara Aí a gente fez o passeio ontem Pra Lagoa da Gaivota Hoje a gente tá em Betânia E amanhã vamos para Barreirinhos Cadê Barreirinhos? Barreirinhos Ou seja Vamos andar Isso tudo E cadê a Tins? Ó a Tins ali Barreirinhos Cadê a Barreirinhas, amiga? Mostra aí Barreirinhas e a Tins É mais perto, né? E Santo Mara fica ali Cadê? Ali Amigo Perto Perto Distante Tá vendo? Perto Longe Distante E agora Depois desse pôr do sol A gente teve que rodar A Santa Mara inteira Pra comer uma tapioquinha São agora mais ou menos Umas 5 e meia Parece que os restaurantes Por aqui Sobem entre 6 e 7 horas da noite E ninguém Ninguém tinha uma tapioquinha pra gente A gente parou aqui No restaurante Sol de Amaro E conseguimos Nossa tapioca Com o suquinho de maracujá Delícia Porque meu amor Esse sobe e desce Duna Sobe e desce Sobe e desce Tô morta Sério Eu não malhei No ano inteiro Eu malhei só hoje E essas foram as minhas dicas Aqui de Santo Amaro Resumo da ópera Santo Amaro é um lugar Que o turismo é mais recente Muitas pessoas vão pra Barreirinhas Vão pra Tinhas Que são lugares mais conhecidos Mas agora Com a estrada de asfalto Ficou muito mais fácil Chegar em Santo Amaro Aqui É muito menos cheio Do que Barreirinhas Dá pra você chegar Nas dunas de carro Então se você Não consigo andar muito Ou tem algum tipo de problema É mais vantajoso Você vir por Santo Amaro Amanhã Tô indo pra Barreirinhas Mostrar mais coisas pra vocês Então fiquem ligados Aqui no canal Se inscrevam E ative as notificações Tem um sininho Que você Liga ele E é só sucesso Toda vez que tem vídeo novo Aqui no canal Você vai receber um alerta Falando que a Amandinha Postou alguma novidade Alguma dica Pra você Tá bom? Então tá bom Beijo Até o próximo vídeo E não esquece Vamos mostrar pro mundo Que viajar é possível Tchau